Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo hoje trazendo um vídeo totalmente diferente no canal A gente nunca jogou isso no canal, né? É o Car Mechanical Simulator 2015 O que consiste esse jogo, galera? A gente virou mecânico, mano, é isso aí, a gente virou mecânico E hoje a gente vai reformar aqui um veículo, né? Eu acho que já tem até algum veículo em andamento Porque eu fiz um teste no jogo antes, né? Fiz algumas aprendizagens aí pra gente poder jogar o jogo legalzinho pra vocês Então é isso aí, galera, muito obrigado a todos vocês aí que me acompanham e vamos nessa pra mais um vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos dar um continuar aqui, né? Vamos ver que carro que a gente tá em andamento Eu não lembro o veículo que tá na nossa garagem, né? Eu acho que não sei, vamos ver Vamos dar uma olhadinha aí, estamos testando também o Arcano Black, esse super microfone, né? Que pelo meu teste aqui, pelo gravador de som do Windows, é um microfone muito top, galera Vamos ver que conforme for o andamento do canal, né? Vamos ver se a gente vai se adaptar com esse microfone Tô usando também Shadow Play, gravador de vídeo, né? De imagem da NVIDIA, da própria placa de vídeo, galera Vamos fazer esse teste também, vamos ver como que vai ser Então é isso aí, o jogo tá carregando Carregou aqui a Mercedes, né? Esse carrão antigo, cor de bosta, muito feio Então é isso aí, vamos ver o que a gente vai ter que fazer aqui com ele Primeiramente, vamos colocar ele no elevador, né? E vamos suspender ele aqui, vamos levantar pra gente ver o que vai ter que fazer Então vamos lá Vamos abrir aqui a ordem de reparação Amortecedor duplo, braço de suspensão superior Olha o telefone tocando, o telefone não é o da minha casa, o telefone é da oficina Né? Então vamos lá Amortecedor duplo, braço de suspensão superior Mola traseira e tampão da mola Localizar e corrigir qualquer problema na suspensão Lista fornecida Está difícil de controlar o carro O nosso cliente disse E muito barulho ao acelerar Então é isso aí Vamos ver Vamos começar aqui, né? Vamos pegar pela essa roda do lado esquerdo, né? Vamos dar uma olhadinha A gente já percebe-se aqui que tá bem corrosido Aqui, ó, o bagulho tá tudo podre Né? Temos o cano de escapamento também aqui, ó Que tá bem feio Então vamos fazer a substituição desse lado aqui, galera Vamos começar aqui desmontando a roda, né? Já desbloqueei o tablet e já desbloqueei também a disparacização um pouco mais rápida Então, né? Vai ajudar a gente melhor aí nessa mecânica Então é isso aí Joguinho bem legal, viu, galera? Dá pra passar horas e horas aqui jogando, né? Vamos lá, vamos desmontando tudo aqui, né? Às vezes nem precisa desmontar muito Mas eu gosto de desmontar aqui já pra dar uma olhadinha, né? Eu quero deixar o nosso cliente bem satisfeito Então é isso aí Mais um parafusinho aqui Mais um aqui Aqui embaixo também, galera Também já tá enferrujado A gente vai ter que trocar isso aqui também Vamos fazer a substituição, né? Como eu adquiri o tablet Eu já posso comprar essas peças agora, galera Já posso comprar ela agora Então vamos apertar aqui o tablet Já vamos lá em suspensão, né? Vamos lá É... Agora eu tô em dúvida, hein? Barra, estabilizador frontal A e frontal B Não lembro qual que é Braço de suspensão superior Esse é Eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso inventário Pra gente ver Que peça que era Nossa, mano O que é peça? É a B, tá, galera? Essas outras peças aqui É aquelas que a gente já desmontou, tá? E algumas Era de um outro carro que eu troquei E não vendia essas peças Então vamos lá Vamos comprar aqui a... A outra peça, né? Era a B Vamos lá, então Braço, barra, B Aqui Prontinho Agora vamos fazer a instalação, né? Já vamos instalar aqui, ó 100% Vamos lá Vamos deixar esse carro perfeito Pro nosso cliente Né? É... Suspensão é fundamental aí no carro, né? Suspensão é o que gruda o carro no chão aí, mano Beleza, ó Ficou perfeito, hein? Vamos voltar aqui as peças, né? Vamos já dar aquela conferidinha aí, ó É... A partilha de freio tá em 80% Tá muito boa ainda A gente não vai efetuar a troca Vamos parafusar tudo direitinho, né? Pra não soltar nada na pista aí E acontecer algo com o nosso cliente A roda também tá um pouquinho enferrujada, mas... É... Vai deixar um pouco de classe nesse carro, né? Então é isso aí Vou suspender um pouco o carro agora, galera Pra gente ver aquele cano de escapamento Que tá bem enferrujado, né? Então eu vou... Eu vou dar uma olhadinha aqui, ó Vamos lá, então Tá bem enferrujado, ó É... A gente vai substituir essa peça aqui também Então vamos desmontar ela, né? Pronto Vamos abrir o tablet aqui Vamos em escape É... Eu acho que é essa peça aqui mesmo, ó Middle Exhaust Pipe Lembra que esse jogo aqui, galera? Eu baixei ele aí Vou deixar na descrição desse vídeo É... Se eu esquecer, vocês me lembram Onde que eu baixei Ele é craqueado, tá, galera? Tá grátis, tá? Não paguei nada por ele Tô jogando grátis aí Vou agradecer ao... Ao servidor que a gente baixou aí, né? Então é isso aí Vamos pro outro lado aqui Que eu vi algumas peças com defeito aqui, galera Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Vamos dar uma olhada por cima Ali, ó É o tampão da mola Que tá com problema E temos também aqui Um grampo do feixe de molas Então vamos desmontar a roda, né? Pra começar a mexer aí Na suspensão traseira Do lado esquerdo Deixa eu ver se eu já consigo Já mexer aqui Ó lá, tá vendo? A gente não consegue, ó O feixe de mola aqui A gente consegue tirar, ó Essa laste Mas aqui A gente tem que desmontar por cima Tá A mola E o tampão da mola Beleza Já vamos comprar A melhor aquisição que eu fiz Foi comprar É... O tablet, galera Como que evita Eu ficar saindo do carro Toda hora E indo no computador, né? Eu vou mostrar depois pra vocês O computador Que a gente tinha que ir lá Fazer as compras das peças Então é isso aí Tampão da mola, né? E tem... Será que eu comprei? Acho que eu comprei, né? E tem o grampo do feixe de molas Acho que a gente não comprou Não fez o barulho, hein? Vamos tentar mais uma vez Aí, agora sim Espero não ter comprado duas vezes aí, né? Vamos fazer a montagem Isso Isso mesmo Foi uma vez só mesmo Que a gente adquiriu A mola E a tampa E tem... Esse grampinho aqui Ficar novinho conforme o outro Beleza O lado esquerdo Traseiro 100%, né? O cliente nos pediu isso Então agora a gente vai Pro outro lado aqui, ó Que eu vi também que tem problema Tem um pouquinho de zinabre aqui Desse lado também Então vamos lá Vamos tirar a roda Vários parafusos Vamos dar uma subidinha aqui A mola tá com problema desse lado, né? Aparentemente é só ela O resto tá tudo certinho, né? Então vamos desmontar aqui E comprar uma mola Opa Ixi, mano Não era pra ter desmontado o amortecedor, velho Que droga Desmontei o amortecedor Mas beleza Vamos lá Tablet Mola traseira Prontinho Vamos agora aqui Vamos instalar, né? Tudo de novo Lembrando que tem que instalar tudo perfeitinho Tem que deixar tudo nos brinks Senão a gente não consegue entregar o carro Pro cliente É, velho Prontinho Tá beleza Vamos colocar a roda Depois eu vou dar um up aí também No motor do cliente Ele não nos pediu isso Mas eu vou Eu vou dar uma mexidinha no carburador aí pro cliente Pra ele ficar muito satisfeito aí com o nosso trabalho, né? Então vamos lá pro lado agora da frente, né? Aqui tem um pouquinho mais de problema, ó É, vamos ver se a gente consegue desmontar aqui Sem ter que mexer muito Então vamos lá Beleza Uma mola E o amortecedor Lembrando, é um amortecedor duplo A gente tem que adquirir ele depois na loja Né? A barrinha também da frente aqui, ó Ah, isso aqui a gente tem que soltar aqui, mano Com certeza Vamos ver Ah, ainda não Ah, é aqui, porra Pronto De vez em quando tem que desmontar bastante peça Eu peguei um serviço aí foda, mano Peguei um serviço foda aí Que tem que desmontar o motor inteiro Pra trocar uma pecinha que tava lá dentro, velho Deu um trabalhão, mas No final deu certo No final, na verdade, eu esqueci Eu esqueci de Colocar a vela, mano Tive que abrir o motor totalmente de novo Pra Pra mexer Então é isso aí, vamos lá Amortecedor duplo Né? É Que mais que foi, galera? Barra estabelecedora frontal A Barra estabelecedora frontal B, mano Vou ter que voltar no meu inventário, né? E tentar lembrar aqui Que foi que a gente desmontou, ó Barra estabelecedora frontal B Frontal B Frontal B, então E a gente tem que comprar uma barra de direção interna Então vamos lá Vamos voltar pro tablet aqui Barra estabelecedora frontal B E barra de direção interna, mano Pronto Acho que é isso, só Então vamos fazer a instalação Amortecedor Vamos ver aqui, ó Isso mesmo Apertar um pouquinho aqui em cima Agora temos essa barrinha aqui da direção Compramos a certa Essa peça Essa peça também tá muito boa Que vai nela A gente vai precisar trocar Vamos voltar a tampinha aqui, ó Vamos voltar a roda, mano E eu acho que já tá concluído Eu vou dar uma checada também no óleo, né? Pra ver se tá faltando algum óleo aí no motor do carro, né? Vamos abaixar ele aqui agora Tirei o áudio do som da galera Do vídeo, né? Se vocês quiserem que eu coloque o som aí Vocês me falem Que eu coloco um somzinho de fundo Então vamos ver Cadê a vareta, né? Cadê a vareta de óleo, mano? Então os carros aqui é meio embaçado pra gente ver Cadê? Tá aqui, ó No cantinho, ó Vamos dar uma recolocadinha de óleo, né? Vamos deixar ele aí no máximo, né? Tá faltando um pouco de óleo Então vamos colocar um pouquinho de óleo aqui Pro cliente ficar... Opa! Vou dar um pouquinho Pro cliente ficar satisfeito, né, mano? É isso aí Vamos abaixar ele aqui, ó Vamos dar uma olhada agora Na ordem de serviço, né? Fizemos todos os serviços Tá vendo, ó? Tudo prontinho Beleza? O serviço ficou 1645 Agora a gente vai colocar esse carro aqui lá no Dino Vou dar uma mexidinha nele aqui no carburador Vou colocar um pouquinho mais de... De pressão aí no motor, né? Vixe, mano O carro está incompleto Não é possível executar esta ação Peça faltando mola frontal Caraca, mano Eu montei a... O carro, cara E esqueci a mola, mano Acho que é desse lado aqui, ó Tá vendo, galera? Cuida o meu, hein? Ainda bem que eu não... Que a gente não consegue mandar pro cliente aí Senão a gente estava fechado, mano Imagina Cadê? Ah, está sem a mola mesmo, velho Aí, ó Olha ele aí, mano Que mancada, hein? O carro ia sair capotando, velho Na primeira curva já ia... Já ia capotar, já Agora sim está 100%, mano Agora sim Beleza Vamos abaixar ele aqui de novo Vamos levar lá no Dino Galera, então Toda vez que eu ia fazer a substituição de uma peça Eu teria que vir aqui no computador, ó E comprar Mas eu adquiri já, né? O tablet Como que adquirem? A gente vai... A cada mil de XP é um ponto E cada um ponto a gente consegue melhorar aqui Tudo aqui pro nosso desempenho melhor Pra nossa mecânica As próximas vai ser a montagem e desmontagem mais rápida E o exame manual rápido Pra gente examinar o carro e ver que peça que está com problema Então é isso aí Vamos dar uma chegadinha aqui no dinamômetro Vamos fazer um teste, né? De aceleração, hein? Vamos ver quantos HPs esse motorzinho tem 2,5,3 Vamos dar uma melhoradinha isso aí pro... Pro nosso amigo, né? Pro nosso cliente Vamos dar uma mexidinha aqui no carburador Vamos deixar tudo verdinho aí Vamos tentar fazer um ganho maior aí Vamos lá Aparentemente parece que não está fazendo nada Mas vocês vão ver aí que vai ter uma diferença muito boa aí No final de tudo Ó, está melhorando, hein? Está ficando verde, ó Quando vai ficando verde a coisa vai ficando boa Vamos lá, então Aqui vamos Fiz esse curso de mecânica aqui, né? Se vocês quiserem aí mandar a calma de vocês aí A gente vai desmontar ele perfeitinho Nossa mecânica de primeira Primeira qualidade aí Caraca, tá difícil de acertar aqui, hein, mano? Caraca, mano Acertei do dia de primeira, hein? Vamos ver Ó, tivemos um ganho de 5 aí, ó Opa Eita Vamos colocar um ganho de 7 aí Por cento, né? A mais Acho que era 2, 5, 3, né? Vamos ver se deu uma melhorada aí no motorzinho dessa Essa Mercedes Ih, não melhoramos nada, mano Tá, beleza Deu uma mexidinha no motor aí E o cliente vai ficar satisfeito Então vamos lá Vamos fazer a entrega do carro, né? Está perfeito, né? Nenhum risquinho Usamos as ferramentas aí Todas novinhas, né? O carro está lindo Estão uns brinks Então é isso aí Vamos devolver E vamos receber por esse trabalho Isso aí Cliente satisfeito Dinheiro na carteira Já temos 4 clientes aqui, ó O telefone Esperando, né? Para a gente mexer aqui Os dois primeiros aqui, ó A gente tem que estar com um XP de 3.000 E um de 4.572 Isso aqui a gente já pode pegar esse trabalho Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do Car Mechanical É um jogo que a gente vai trazer direto aqui no nosso canal E é isso aí Não esqueça de avaliar e deixar aquele like Beleza? Até o próximo vídeo Valeu Abraço Fui!